Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar com todos vocês sobre a nova lei, a Lei 14.441, tá? Onde diz que o INSS pode realizar um verdadeiro pente fino aí para a revisão de benefícios, inclusive do auxílio-acidente. Então me acompanhe porque eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, vamos falar sobre essa medida provisória 1113, que já foi convertida em lei, né, como eu falei para vocês, a Lei 14.441, tá? Claro que antes de passar todas essas informações para vocês, eu quero convidar quem está nesse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais a já fazer isso. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho inscrever-se, então já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, a medida provisória 1113 foi convertida na Lei 14.441 com a sanção presidencial no dia 2 de setembro e a publicação da lei no Diário Oficial no dia 5 de setembro. Uma das questões que chama a atenção é a possibilidade da revisão dos benefícios por incapacidade, aposentadoria por invalidez, pensão por invalidez e auxílio-acidente, inclusive através de perícia remota por análise documental, tá? Conforme diz o inciso 6º do artigo 101 da Lei 8.213 de 91, tá? Lembrando vocês que o inciso 6º ele foi incluso agora através da nova lei, tá? E por esse motivo eu trouxe ele aqui para falar com vocês sobre o inciso 6º e o inciso 7º que eu separei para conversarmos, entendermos melhor, tá? Vamos lá, pessoal. O artigo 101, o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente estão obrigados sob pena de suspensão do benefício a submeter-se a 1. Exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção 2. Processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social e 3. Tratamento oferecido gratuitamente exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue que são facultativos, tá? Agora vamos lá, pessoal. O que diz o inciso 6º? O inciso 6º, a avaliação de que trata o inciso 1 do caput deste artigo poderá ser realizada de forma remota ou por análise documental observado o disposto no inciso 14 do artigo 60 desta lei e no inciso 7º deste artigo que foram incluídos pela lei número 14.441 de 2022 Olha só, o inciso 7º diz que Ato do ministro de Estado do trabalho e Previdência disporá sobre as hipóteses de substituição de exame pericial presencial por exame remoto e as condições e as limitações para a sua realização que também esses dois incisos, o 6º e o 7º foram inclusos pela nova lei 14.441, tá? Então, pessoal, isso é bastante preocupante Por que? Como que vai realizar uma perícia remota, tá? De forma documental Quero falar pra vocês, pessoal, que para isso estar valendo muitas pessoas têm me perguntado, né? Se vai ter agora o pente fino, vai ser reanalisado os benefícios principalmente o judicial já nesse ano de 2022 Pessoal, eu não acredito por se tratar também de ano eleitoral Porém, olha só, para o INSS chamar, convocar, regulamentar isso, pessoal tem que ser publicado em diário oficial uma instrução normativa ou uma portaria regulamentando todas essas normas, tá? Porque é algo novo E lembrando vocês, pessoal que só tem a regulamentação da portaria número 1486 de 2022 apenas para perícia documental o auxílio doença que poderá ter a concessão do benefício por até 90 dias Após isso, tem que agendar perícia presencial, tá bom? E falando, continuando aqui do auxílio acidente pessoal, aposentadoria por invalidez e auxílio doença estão previstos na lei a reanálise do segurado que já está em gozo do benefício poderá ser feita de forma remota, tá? Através desses dois incisos aqui tanto o sexto e o sétimo que eu trouxe para vocês Então isso é bastante preocupante, tá? Vamos esperar, pessoal, para ver o que vai acontecer como está também nessa nova lei ali que veio trazendo a medida provisória o texto da medida provisória 1113 ele diz que o INSS irá apenas avaliar revisar os benefícios à procura de fraude porém não diz nada sobre cessação de benefícios, tá? Vamos esperar para ver o que vai acontecer eu sei que muitos estão preocupados mas vamos ter calma, pessoal ainda o INSS, como eu falei para vocês não publicou nenhuma instrução normativa e nenhuma portaria, tá bom? Deixa aqui nos comentários dê a sua opinião que também é muito importante, tá? Meus amores beijo muito grande no coração de cada um de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo